tops makin money fuck your ho makin money fuck your gong Gotta gilmar nessussho Fuma witte se foda a po makin money fuck your ho makin money fuck account Badagim lá nesses shows Fuma weed se eu foda a pó Mano vou tirar a cueca Faço um charro de poleca Making money é regra Puta é loira a sueca www.rabosgrandes.com Apareceu a tua puta a chupar a minha copa Ao meu lado bem garrafas tipo sou o Al Capão Na minha casa vez bem pare e já sabes que ninguém dói Ninguém dói Tamo com puta de amor Na mesa há tanta droga Aqui ninguém liga para os jogos Making money fuck your hoe Making money vou que con Badagim lá nesses shows Fuma weed se eu foda a pó Making money fuck your hoe Making money fuck your hoe Making money fuck your hoe Badagim lá nesses shows Fuma weed se eu foda a pó 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri